Quando falamos em mediação de conflitos, uma figura é essencial, um mediador. Mas quem é este sujeito? Qual o seu perfil? Estas e outras questões serão tratadas no vídeo de hoje com Carla Boim, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. Eu sou o Tiago Santos e você está assistindo a mais um Conversações. Carla, a gente já comentou isso nos outros vídeos a respeito da pessoa que faz a mediação dela ter que ser capacitada para poder ter os instrumentos adequados para uma boa mediação. Agora, algumas perguntas que eu acho que são importantes. É preciso ter alguma formação específica, por exemplo, psicologia na área do direito? Existe algum perfil mais adequado e dentro de uma instituição organizacional? Quem que você pensa que seria essa figura do mediador? O gestor, o pessoal da área de recursos humanos ou alguém aleatório que está interessado em se capacitar e dar esse suporte? Como que você vê essas questões? Bom, primeiro, com relação à formação do mediador. Não existe uma profissão institucionalizada ou mediador. E eu acho que realmente é difícil a gente imaginar mesmo, porque não é uma disciplina, a gente fala que é uma transdisciplina, a mediação. Porque o conhecimento vem para se tornar um mediador. Eu imagino que deva vir de aportes teóricos de várias disciplinas. Então, a gente fala de antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, direito. Então, não existe nenhum pressuposto de que tenha uma formação de origem como advogado ou como psicólogo. Não. Qualquer pessoa pode se tornar um mediador. Agora, o importante é ter realmente uma capacitação. E aí, mediadores que estão aí atuando já há algum tempo, nós temos um fórum que se chama Fórum Nacional dos Mediadores, é o Fonami, que lá nós conseguimos desenvolver uma carga, como seria uma carga de conteúdo para a formação do mediador. Então, debruçamos, foram várias reuniões e chegamos com 80 horas teóricas, de formação teórica, com esse olhar, vindo de várias disciplinas, e 80 horas práticas, supervisionadas inicialmente e depois podendo ser desenvolvidas. Porque é um trabalho de muita responsabilidade. Depender da forma que é feito o trabalho da mediação, você está envolvendo a vida de pessoas. E trabalhar de uma maneira onde tenha qualquer aproximação com uma questão de julgamento, existe ali um potencial de fazer estragos muito grandes. Então, isso é realmente muito importante. Até antes de você entrar de quem seria a figura dentro de uma organização, já que você colocou dessa responsabilidade e até dos estragos possíveis de uma pessoa não formada, não preparada para a mediação, melhor dizendo, eu até questionei a questão da formação e pensando um pouco na área da psicologia, porque eu imagino que, como você muito bem já colocou, e diversas vezes, mexe muito com emoção. E eu penso nos riscos de se perder o controle de lidar com a emoção dos outros. Então, isso não corre esse risco de você, vamos supor, você está falando de uma mediação, a pessoa entra em um surto por causa que a gente tocou em elementos muito cuidadosos da pessoa, do interior dela? Sim, pode acontecer, mas aí é que está a necessidade do mediador estar preparado para lidar com aquela questão. E tem muitas pessoas que têm dúvidas, você fala, mas a mediação é uma terapia, o que é? Então, a gente também, o mediador tem que ter a noção de qual é o papel dele. Não é um papel de terapeuta para ir e entrar numa discussão para entender as questões pessoais que não são necessárias para aquela questão daquele conflito ali instaurado. Então, o mediador deve, sim, tomar atitudes e fazer escolhas dos caminhos sabendo aonde ele quer chegar. É claro que a gente não tem controle. E é realmente um trabalho que prega a falta de controle, porque a gente iria para um outro caminho que não é o que a mediação propõe. Mas, pelo menos, uma linha de organização. E isso é importante, porque se coloca também, ah, porque a mediação é um trabalho que pode ser desenvolvido e todo mundo fala, ah, mas eu tenho uma aptidão para a mediação. Eu sempre fui mediador na minha família, desde pequenininho eu fui mediador. Claro que a gente sabe de pessoas que têm uma facilidade maior para lidar e atuar como mediador, mas não basta. E por isso que não basta. Porque podem surgir essas questões e como é que vão ser trabalhadas. E a gente saber que existe também um limite para a mediação. Não é um remédio para todas as questões. É uma questão, realmente, quando você começa a perceber questões de violência acontecendo, a falta de limite para alguma pessoa que entra nesse surto, enfim, o mediador como guardião do processo, e aí isso é fundamental, que o mediador é o guardião daquele processo que está acontecendo. Ele deve, sim, não denunciar, porque aí iria para outro caminho também, que é a questão do julgamento. Não, mas convidar outros profissionais, e isso também que é bárbaro, que daí entra até numa linha de práticas colaborativas, que isso também vem acontecendo, de você, do mediador, poder em algum momento pedir um auxílio que está sendo necessário, por exemplo, de um terapeuta, de alguém, de um psiquiatra, enfim, e trazer isso à tona, ou até mesmo falar, bom, dessa maneira nós não temos como seguir, porque realmente é algo que deve ser cuidado, sem dúvida. Então, vamos voltar àquela outra questão. Quem que você vislumbra como a figura do mediador pensando numa organização? Você acha que tem alguma figura em especial que poderia lidar com esse assunto? Eu acho que é interessante a gente imaginar que não existem regras pré-estabelecidas e que devem ser sempre seguidas, quando a gente fala de um trabalho da mediação, da linguagem mediadora e dessa proposta. É claro que pessoas que estão numa posição de liderança, estando mobilizadas, facilita nesse processo. Mas eu imagino que, no trabalho que eu comentei, do individual e da equipe, da sensibilização, a gente possa ir detectando como e quem seria ali uma pessoa interessante, até por uma construção conjunta. Até para legitimar. Independente de área também. Independente de área, porque até para legitimar essa pessoa. Porque uma pessoa que não esteja legitimada para atuar como mediador em determinadas situações, já o processo já não está funcionando bem. Então, acredito que também possa ser feito nesse trabalho conjunto. Primeiro uma sensibilização, saber do que se trata, a linguagem mediadora, o trabalho individual e depois essa escolha de quem seria a pessoa mais indicada para atuar, ou, às vezes, eventualmente, algo que possa ser um processo de circular, de cada vez um momento, uma questão, possa ser trazido um mediador. Então, não teria, assim, pré-estabelecido. Tem que ser uma pessoa legitimada no contexto. A gente vê isso muito em mediação comunitária. Que o mediador é um mediador que é aceito pelo grupo para estar naquela situação, naquela posição. Perfeito. Acho que as principais questões a gente acabou abordando de uma forma bastante objetiva. E, claro, eu acho que agora o grande desafio vai ser a gente conseguir localizar esses mediadores. Algum chamariz que você poderia falar para futuros mediadores do que eles ganhariam individualmente com isso? O que, por exemplo, você como mediadora ganhou sendo mediadora? O que você acha que poderia ser até um incentivo para as pessoas se colocarem para este caminho? Sim. Olha, não é necessariamente, de forma nenhuma, a questão do retorno financeiro. Não é esse. É um trabalho que está aí, a gente vê, crescendo e tem uma noção agora até da percepção de que o mercado, o futuro da advocacia, o futuro do judiciário, que a gente escuta muito, enfim, mas é um trabalho que está em construção. O que eu posso dizer, claro, a gente sempre fala a partir da nossa experiência, do que, como reverbera em mim, é que, para mim, a partir do momento em que eu comecei a ter contato com a mediação, eu comecei a mudar a minha vida. A mediação faz parte das minhas questões em todos os sentidos. A hora que eu acordo para fazer uma escolha, é claro que tem momentos que vem o automático, que tem momentos, pela humanidade, obviamente, que eu tomo atitudes, mas é um ponto de referência de análise, de reflexão. Bom, essa atitude que eu estou tomando é uma reação que eu estou tendo ou é uma ação? Eu estou escolhendo mesmo ou eu estou pautando como uma marionete a minha vida ou a minha atitude pela atitude do outro? E que isso vem da mediação, a questão da responsabilização. Então, e isso também dá uma autonomia muito grande e isso é muito gostoso, né? A gente ter autonomia e saber que a gente pode escolher a nossa vida. A gente não está preso a nada. A coisa do culpar o outro e achar que o problema está com o outro, fora, no outro, eu não tenho condições de fazer mudança nenhuma. Nada, eu não tenho como mudar. A mudança está em mim, de como eu vejo a vida, como eu analiso e como eu estou para a vida. Então, acho que o maior ganho é nesse sentido desse desenvolvimento pessoal e de percepção de que quando eu tenho essa aplicação, eu mudo a forma de me relacionar muitas vezes, voltando atrás, assumindo a minha humanidade que eu errei, de que naquele momento não foi a melhor escolha e como é que poderia ser feito, enfim. Então, eu acho que é por aí. Bom, Carla, muito obrigado pela mais um bloco sobre justiça restaurativa. Bom, conversei agora com Carla Boim e na próxima semana nós continuaremos a nossa conversa falando sobre os impactos da justiça restaurativa no cotidiano das organizações. Enquanto isso, inscreva-se em nosso canal e acompanhe. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus